É com grande satisfação e com enorme orgulho que tomo conhecimento que a Apps for Good Portugal é galardoada com este Prémio Global da Unesco que reconhece um conjunto de iniciativas que coadjuba o trabalho de professores para melhorar a qualidade da nossa educação. Eu conheço bem o projeto Apps for Good Portugal, tive a oportunidade de estar em várias das sessões finais depois de muitas sessões em muitas das nossas escolas, das sessões regionais, inclusivamente na região autónoma dos Açores, na região autónoma da Madeira e todo o trabalho do CDI Portugal. Queria reconhecer todo o trabalho intenso feito ao longo dos últimos anos para que a inclusão e a inovação social e tecnológica digital possa acontecer e queria também aqui reconhecer porque este Prémio reconhece a equipa da Apps for Good, a equipa do CDI Portugal, mas reconhece também o trabalho de mais de mil professores que têm estado envolvidos um pouco por todo o país em centenas de agrupamentos de escolas e mais de 13 mil alunos que ao longo destes últimos anos puderam mostrar e demonstrar como a inclusão e também a literacia digital são tão importantes nas suas vidas. Por isso, queria-me congratular, dar-vos parabéns a todos e dizer que é um orgulho enorme para Portugal que a Apps for Good Portugal tenha sido galerdoada com este Prémio tão importante da Unesco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho